Agora a gente fala de um assunto que divide opiniões. Qual o limite para o uso de câmeras de monitoramento? Ser vigiado por circuito de imagens praticamente em todos os lugares públicos não é novidade para ninguém. Não, mas e dentro de um espaço onde se espera privacidade como um banheiro? É certo fazer isso sem avisar, como aconteceu numa escola em São Paulo? Em que momento a preocupação com a segurança se transforma em invasão de privacidade? Uma microcâmera escondida no banheiro numa escola centenária na Moca, zona leste de São Paulo. Aqui os estudantes têm de 6 a 18 anos. Foi o Richard que estuda no colégio quem descobriu o equipamento. Tem que ser da Zoom, tem uma lente. Tudo começou porque o jovem teria sido flagrado usando drogas no local. Segundo ele, a diretora da escola disse que a prova seria uma foto, supostamente tirada por outro estudante. Mas como que um aluno tirou uma foto dessa? Ela falou, o aluno sentiu cheiro de cigarro e conseguiu fotografar você. Nisso eu não acreditei. Fui chamado aqui, ela conversou com a gente, eu falei com o meu filho, deu uma dura nele. O caso parecia resolvido. No dia seguinte, Richard pediu para usar o banheiro. E a reação da diretora o surpreendeu. Aí ela foi atrás dele e falou, pode pegar as suas coisas e vazar. E você não vai mais assistir aula e inclusive na segunda-feira você não precisa nem vir. Eu estava expulsando ele da escola. O episódio fez o jovem desconfiar de que estava sendo filmado. Ele voltou ao banheiro e acabou encontrando a câmera espiã quase que imperceptível, escondida no meio dos azulejos. Então, desde o começo ela mentindo sobre isso. No banheiro feminino, outra descoberta. A namorada me mandou foto do mesmo local, buraco no mesmo local, no banheiro feminino. Imediatamente, ele acionou a polícia. Os caras vieram, consertaram, foram para a delegacia, fizeram o boletim de ocorrência. Revoltados, pais e familiares dos estudantes foram até a porta do colégio cobrar explicações da diretora, que não apareceu. Segundo a escola, o equipamento estaria funcionando havia mais de um ano e meio e teria sido colocado pela gestão passada. Hoje em dia, em boa parte das escolas, existem circuitos de monitoramento para garantir a segurança de alunos e funcionários. Nessa instituição de ensino, por exemplo, são mais de 100 câmeras espalhadas. Só que ninguém espera encontrar uma delas num lugar tão reservado como o banheiro. Aqui dentro, a gente imagina que as pessoas deveriam ter privacidade. Mas o caso que aconteceu no outro colégio aqui em São Paulo, da câmera escondida no banheiro, levanta uma questão importante. Até que ponto a garantia de segurança invade o direito à privacidade? Em São Vicente, litoral de São Paulo, um casal que alugou um apartamento por uma plataforma online, foi surpreendido por uma luz em cima da janela do quarto. Quando eles foram investigar melhor essa luz, eles encontraram uma câmera escondida. E essa câmera, ela filmava um espelho que ficava na outra parede que refletia a cama. Eles chamaram a polícia. Quanto mais rápido você reagir, menor é o dano. O caso está sob segredo de justiça. Então a preocupação era o que foi filmado, aonde essa imagem estava armazenada, quem estava vendo a imagem. Há quem defenda que o uso das câmeras escondidas deve ser feito em situações onde há suspeita de violência. Na mira, cuidadores de idosos, profissionais em creches e até mesmo homens agressivos. No ano passado, o DJ Ives, conhecido no cenário musical, foi flagrado agredindo a ex-mulher na frente da filha. As imagens viralizaram e Ives acabou preso por três meses. A ideia dos ambientes monitorados é que as pessoas saibam que o ambiente está monitorado e com isso possam se portar de acordo com o que se portariam no ambiente público e monitorado. Os famosos estão acostumados com câmeras apontadas para eles a todo momento, principalmente quando estão confinados em um reality show. Nunca quis ficar muito reservado, vai aparecer de quatro reality show na Record. O ex-jogador Dinei protagonizou alguns momentos, digamos, bem íntimos, na frente das câmeras. Como naquela madrugada em que ele não achou a porta do banheiro. Já para a Erika, esposa do Dinei, ser vigiada 24 horas por câmeras em um reality show, foi uma novidade. Você ter essa invasão, quando você está sabendo que está sendo gravado, quando você sabe que tem, é tranquilo, porque é uma coisa que você está aceitando. Agora, quando você não tem essa noção, principalmente no caso que aconteceu de banheiro, aí eu acho mais complicado, porque é uma coisa que você não autorizou aquilo. E o banheiro é o mínimo, né, gente? A polêmica das câmeras no banheiro da escola ainda está longe de terminar. No boletim de ocorrência registrado pelo estudante, a vice-diretora de ensino afirma que a instituição tinha conhecimento das câmeras de segurança nos banheiros. E que as imagens eram consultadas de forma excepcional, quando há ocorrência anormal, como brigas entre alunos e consumo de substâncias não permitidas. Eu me senti muito mal, porque eu sei que nessa escola tem teatro, entendeu? E as meninas se trocam, meninas, meninos se trocam para fazer os personagens. Para essa mãe de dois alunos do colégio, a preocupação não é só a invasão de privacidade. Foi informado de que estava tendo tráfico de drogas dentro da escola. Ela deveria ter procurado meios legais para combater. E não fazer de uma maneira escondida. Mas a preocupação era saber se estava gravada em alguma nuvem, né? Quem é que via as câmeras. Pelo que eu entendi, está sendo investigado, já está com a polícia, está sendo resolvido o quê? E agora, referente às drogas. O estudante flagrado no banheiro do colégio foi suspenso por sete dias. Mas, diante de toda a repercussão, retornou às aulas na mesma semana. Já a diretora da instituição, segundo a Secretaria Estadual de Educação, foi afastada até o fim das investigações. A polícia solicitou a perícia do banheiro. E várias testemunhas estão sendo ouvidas. Está errado, tem que ser punido. Realmente, eu errei, fui punido. E ela errou com isso aí. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo afirmou que a instalação de câmeras dentro de banheiros não faz parte das diretrizes da pasta. Que os equipamentos já foram retirados e uma apuração preliminar foi instaurada. Essas vítimas podem, eventualmente, pleitear uma ação de indenização. Primeiro, por terem sido filmadas dentro do banheiro, onde há uma expectativa de privacidade. Segundo, por terem sido filmadas sem que elas tivessem conhecimento, porque não estava sinalizado como a legislação municipal impõe. E terceiro, se isso for utilizado e causar qualquer dano de exposição dessas crianças e adolescentes, podendo configurar até uma conduta criminosa. Será que é proporcional? Será que é razoável eu filmar menores num banheiro para encontrar alguém fumando? Cadê a proporcionalidade? Cadê a razoabilidade disso? Essa escola privada em Guarulhos, na Grande São Paulo, chegou a um meio-termo. E mostra que é possível fazer o monitoramento sem invadir o espaço dos alunos e funcionários. A gente usa muito para coisas do dia a dia, evitar pequenos conflitos, perda de materiais. Tem necessidade de colocar em locais que está garantida a privacidade dos alunos.